Oi meninas, tudo bem com vocês? Eu vim testar aqui com vocês a técnica da maquiagem gelada, que consiste em mergulhar cara numa água gelada com bastante gelo, que promete fechar os potes. Isso a gente mergulha cara numa água antes da maquiagem e depois da maquiagem. Então vamos lá conferir se isso realmente funciona. Eu vou prender meus cabelos pra não mudar, né? Que é uma gelo! E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.